Música Tcha tcha tcha, começou mais um programa, fico por dentro dessa semana, agradecer primeiramente ao nosso papai do céu Obrigado Senhor por uma semana maravilhosa, obrigado Senhor por nos livrar de todos os males dessa vida De todas as coisas ruins que está acontecendo no dia a dia e o Senhor tem nos protegido a mim e toda a minha família Fico feliz de saber que a minha fé em você Senhor Jesus é muito maior do que a minha vontade E eu fico feliz de saber que tudo que acontece na vida da gente, a gente tem que ter amor, tem que ter carinho E tem que ter muita fé em Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo O programa fica por dentro, já está no ar, oferecimento do Felipe, meu netinho Tcha 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 vovô Tá aí né lindão do vovô Quatro dentinhos já meu netinho, quatro dentinhos, não é brinquedo não viu Agora vamos diretamente, sabe pra onde? Falando do Felipe, vamos falar de futebol Lá no Macaúba, na cidade de Nerópolis, o prefeito Fabiano promoveu o futebol, um torneio amador Gente, pensa que coisa mais linda, que jogos mais disputados E nós estávamos lá, perdemos de dois a uma, foi um jogo bacana Inclusive o segundo gol do vocês aí, viu gente, foi roubar o que foi ontem, não existiu não Mas tudo bem, aconteceu Vamos mostrar alguns lances, algumas entrevistas pra vocês Junto e misturado, direto de Nerópolis, pra Goiás, pro Brasil e pro mundo, vem com ele Bom, aqui na Macaúba, nós estamos aqui hoje, numa tarde festiva, prefeito Fabiano Nós estamos aqui hoje, nós já fizemos um jogo aqui dos veteranos Placar de dois a um, jogo para um demais da conta Já teve a disputa do terceiro colocado, jogo duro né Fabiano? Rapaz, jogo duro esse jogo que teve aqui agora, certo Mas aproveitando aqui, que o Sérgio só fala, resultado bom, não fica por dentro né Mas na verdade, o Sérgio veio jogar no nosso time aqui Mas perdeu de oito a zero Não pode mentir É oito a zero, é porque eu falei só do segundo tempo É, segundo tempo, então quero aqui ver o Marildo Estamos aqui na propriedade do meu amigo Marildo Que durante muito tempo realiza esse torneio aqui E desde o ano passado, que a Prefeitura, através da Secretaria de Esporte Com o apoio da Câmara e dos Vereadores Tem dado todo o suporte, né, pra trazer um campeonato amador também Pra zona rural do nosso município Então aqui tem muitas pessoas que residem na região E vem disputar aqui Foram vinte times, né, que a Secretaria de Esporte Juntamente com o Flávio, diretor, Cuca, toda a sua equipe Certo, fez um trabalho brilhante Uma satisfação imensa A Prefeitura tá dando todo o apoio Ao futebol na zona rural também, né Quem mexe, né, dificilmente você encontra aí Um campeonato como foi esse aqui, né Marildo? Sucesso E nós vamos mostrar isso na Bande Porque a Bande é a Bande do Esporte, Marildo Você pode ter certeza que Esse feito aqui hoje vai ser mostrado pro nosso estado de Goiás Pro Brasil e pro mundo E com certeza vai haver mais campeonato desse Nós vamos estar aqui com o apoio da Prefeitura Cobrindo todo esse evento Porque isso aqui, gente, nunca pode acabar Quem não fez aí na sua cidade esse ano Com certeza pode ver essa matéria Vai fazer Porque o futebol amador faz parte da sua emoção Do seu coração, né? É, sei Tem que continuar O campeonato foi muito bom Vinte times, participar Sem... Correu tudo bem Agradecer a vocês que estão prestigiando nós também Que veio hoje Muito obrigado Fabiano Que patrocinou Isso todo ano você faz? Todo ano Tem uns 12 anos já que nós fazemos Você faz particular, independente de política E quando entra a administração A máquina entra pra ajudar Você é bem-vindo É, bem-vindo aí Nós pegamos os patrocínios Isso aí, gente Você deu... É, obrigado também pela sua participação Tá junto e misturado aí, viu? Eu agradeço ao Marildo Parabéns, Marildo, pelo evento E as vinte equipes que prestou, né? Que é importante mesmo E todas as pessoas que eu imaginava Igual o senhor Zé Garbino É muito... Parabéns mesmo Que a família As meninas Sempre a Elane no esporte Desde quando nós era... Estudava no colégio Ela sempre praticando o esporte lá Ela é professora de educação física Então, parabéns mesmo a família, tá? Parabéns mesmo Obrigado você aí Por participar com a gente aí Fizemos dois jogos grandes De grande importância hoje pra nós Um, infelizmente, saindo com saco cheio Mas é assim mesmo, né? Futebol é isso, né? Futebol é todo evento esportivo É só alegria E realmente na Europa Tá de parabéns Prefeito Fabiano Vereador Ester Sempre participando Toda a Câmara Municipal Vocês aí Você principalmente, Serjão Com a sua audiência E o apoio também no futebol Para nós aqui É muito importante Nós agradecemos E esperamos que o Fabiano Continua dessa forma Que os esportistas se agradeçam Na Europa E eu digo a vocês Participantes Dessa Desse momento Dessa partida Que Eu desejo sucesso Às duas equipes Mas uma sairá vencedora Desse Nesse momento Mas a que ficar em segundo lugar A gente sabe também Que vocês fizeram Por merecer E por estar aqui Obrigado a todos vocês Comenheceram O meu avô O Zé Garbino E o meu avô Como já foi bem colocado Foi a primeira pessoa Que deu espaço Na sua propriedade Para que esse tivesse O primeiro campo De futebol E bem Foi colocado Pelo Cuco Pelo Cuca A alegria Que era a pessoa Do meu avô Zé Garbino Ele tinha na alma A alegria De estar com as pessoas Ele tinha na alma A alegria De poder fazer A outra pessoa O seu próximo Feliz E foi através Do esporte Do futebol E do seu violão Comercial Fernandes Estou com o Gabriel Fernandes Ele vai falar O que ele tem na loja Para oferecer Essa clientela maravilhosa Olha Aqui nós temos de tudo Para oferecer Para nossos clientes Luminárias Louças Pias De mármore Tudo o que você precisar Para a sua construção Do básico Ao acabamento O que você precisar Para realizar O seu sonho Nós estamos aqui Para melhor Atendê-lo Nós temos a certeza De um bom preço Um bom prazo Um bom atendimento E em três endereços Avenida Berlim No Parque do Sao João Braz Campinas Na Quintino Boca Tem algumas novidades Sai revelação É isso mesmo Agora é o seguinte Gente Vamos para a Hidrolândia Vocês pensam Que só tem dia das mães Dia dos namorados Natal Ano novo Tem dia dos homens É Eu fiquei sabendo E fui gravar lá Uma matéria Com o prefeito E juntamente com o prefeito Paulinho de Hidrolândia E aquele que não está nos assistindo Que Deus continue Que Deus continue te abençoando Tantas doenças Então você homem Deixa de ser bruto Deixa de ser rústico Vamos procurar Se você sentir dor Se você sentir algum problema Vamos procurar médico Vamos procurar assistência Porque hoje nós temos que viver muito A vida é muito boa A vida é maravilhosa E nós temos que cuidar da nossa saúde Viver é muito bom Mas viver com saúde ainda é melhor E nós estamos aqui com o nosso amigo Lá do São Germano Uma pessoa muito querida Viu o Sérgio Naquela região Conhecido como Velhão Ali ele comanda toda a região do São Germano É nosso amigo Um amigo grande que nós temos E aí Velhão Quantos anos você já tem? 73 Nossa O Paulinho falou agora há pouco Nas palavras dele ali Que hoje a média de idade É de 65 a 75 Para os homens Estou com dois anos vencendo Não, mas agora Aí nós vamos dar a receita agora Era 55 65 Agora é de 75 anos Acima Então quer dizer Acima de 75 Você hoje Com 73 anos Com essa saúde Com essa vitalidade Já procurou médico? Procurei Fiz tudo que tinha que fazer Eu já fiz O exemplo está aí Mas uma coisa Eu quero agradecer Essa pessoa que está com nós aqui Para fazer o que está fazendo No nosso município Eu acho que Igual esse Não existiu ainda Para nós Deus iluminou ele para nós E vai iluminar Vai dar tudo certinho Deus abençoe ele E todos nós Com a família todinha E tem que procurar médico O homem Tem que procurar o médico O homem tem que procurar Porque Não é brincadeira não É igualzinho o Paulinho falou Estou sentindo dor Essa coisa toda Faz um chazinho de casa E não resolve Muitas coisas não resolve Tem que ir no médico Tem que fazer o tcha-tcha-tcha Tem que fazer o tcha-tcha-tcha Vem com nós Junto e misturado Parabéns Nós estamos aqui com o Vandim Que é um Figura ilúcido No município de Hidrolândia Ele que fez 70 anos A semana passada É um dos Dow Mais velhos do mundo Se salvo engano É o segundo Dow Mais velho do mundo E o mais velho do Brasil Vandim Já fez seus exames hoje? 70 70 70 70 anos Cheio de saúde Cheio de vida Graças a Deus Cuidando da saúde sempre O Vandim Sérgio Ele anda sempre bem arrumado Ele anda sempre cheiroso Está aí com a sua identidade Olha quanto é importante Vandim Vamos ver aqui 31 do 5 de 1944 70 anos de idade Está aqui no município de Hidrolândia Nosso amigo Vandim Vandim Manda um beijo para todos Que estão nos assistindo Nesse momento Agora em Goiânia A sua mais nova opção Para atender o seu rodeio Arquibancadas Bretes Camarotes Boiadas Som Geradores E muito mais Tradição e confiança É com a KGB Produções Locações E eventos Liga e confira Tchau Tchau Estamos de volta Vamos diretamente para a cidade de Jandaia Vamos ver uma matéria sensacional Que a gente fizemos Prefeito J.R. Juntamente com a sua administração Está fazendo um trabalho sensacional Com lixo Ou seja Com lixão Onde vai ser depositado o lixo Acompanha comigo Ficou top de linha Junto e misturado Tchau Tchau Estamos hoje aqui na cidade de Jandaia Mais precisamente No lixão Lixão vocês sabem Toda cidade Todo município Tem essa dificuldade com lixo Mas Jandaia está saindo na frente Independentemente do consórcio Já tem gente trabalhando Para que a cidade Seja mais limpa Do que já é Com apoio da prefeitura O prefeito J.R. E todo o seu secretariado Eu estou aqui com a Marta Ela vai explicar para a gente Mais um pouquinho Daqui a pouco o Hugo vai falar com a gente Sobre O que está acontecendo de bom Aqui no município Boa tarde, tudo bem Marta? Boa tarde, tudo bem Aqui é o seguinte Isso aqui é uma remediação Na verdade Porque todo esse lixo Ele tem aqui mais de Mais de 15 anos Que ele está aqui Então ele está todo A decomposição dele Já está toda existindo Então o que nós vamos fazer É uma pequena cobertura dele Que é um processo de remediação Por essa atividade biológica Está em decomposição Não tem tanto problema Não precisa fazer Todo aquele procedimento do aterro Com manta Com drenagem de gás E chorume Aí nós vamos fazer essa remediação Para futuramente Naquela área Depois de remediada Entrar o projeto do aterro Definitivo Aquela área que você fala É onde está a patroa Trabalhando lá É, ali Ali já tem uma trincheira Ele está arrumando Porque ao lado dela Que vai ser a outra trincheira Dessa remediação Hugo Você também Hoje você é secretário Hoje eu sou secretário De agricultura e meio ambiente O prefeito JR A partir de janeiro Nós abrimos a secretaria Eu fui convidado pelo prefeito Para assumir a secretaria A Marta entrou esse ano Ela passou no concurso É a nossa gestora de resíduos Então nós começamos esse trabalho Nesse lixão Para estar atendendo as normas Igual a Marta falou E para a partir do momento Que essa área estiver toda limpa Ela será totalmente controlada E fiscalizada pela secretaria Do meio ambiente Juntamente com a Marta E com os nossos engenheiros ambientais Que fazem parte da nossa secretaria Os lixos Eles vão ser Colocados de forma Hordeira E aí assim Essas pessoas que ficam mexendo no lixo Então não vai acontecer mais Não, não A partir do momento Que essa área estiver toda limpa Nós fizermos Todos os serviços Essas pessoas Que fazem essa reciclagem Dentro do ateu Dentro do nosso lixo Elas não poderão mais Participar Dessa reciclagem Então Essa área vai ser Toda isolada mesmo Vai ser monitoriada Pela secretaria do meio ambiente Juntamente com a Marta E com nossos engenheiros Para que não ocorra O que aconteceu Virar esse lixo A céu aberto E hoje Marta Vocês estão dando início Tem uma data mais Precisa Para que vocês já possam Começar a trabalhar Definitivamente Com o lixo Já compactado? Sim Na verdade Os trabalhos aqui Você fala dentro da... Aqui dentro Aí vai depender Do tempo O que levar A gente acha que Um mês Já vai estar tudo certinho Eu vou chorar Vou chorar No meio da rua Estou doente Estou carente E a culpa É toda sua É isso aí galera Eu sou o Marcos Mafra E eu também estou aqui No Fique Por Dentro Com o Serjão Para divulgar o nosso Mais novo trabalho Chorar na rua E eu conto com vocês Hein galera Valeu demais A KGB Produções Locações e Eventos Chegou pra ficar Temos de tudo Para atender o seu rodeio Arquibancadas Bretes Camarotes Boiadas Som Geradores E muito mais Tradição e confiança É com a KGB Produções Locações e Eventos Liga e confira Tchau 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 Vamos diretamente Para a cidade da Abadia É lá para a Vila Perpétuo Socorro Com entrevista Com o prefeito A última novena Encerramento dessa festa Acompanha comigo Tem algumas cenas maravilhosas Quem está com fome Vai passar a vontade agora Vem comigo Alô galera do Fique Por Dentro Francisco Mil Sou eu E eu vou chegando aqui No Fique Por Dentro Já vou dizendo como é que é Meu microfone é preto Mas não é café Sou bom de bola Mas não sou Pelé Sou bom no tapa Mas sou muito melhor no pé Sou ruim demais Mas para os homens Mas sou bom demais Para as mulheres Alô galera Nós estamos aqui em Abadia de Goiás Na festa da Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Hoje a entrega da festa Aqui do meu lado Do nosso vice-prefeito Eugênio Eugênio Neto É que tem trabalhado ao lado Do nosso prefeito Vice-prefeito Vice-prefeito É uma honra para mim Em nome de toda a família Do Fique Por Dentro Estar aqui do lado De vocês Para o pessoal da prefeitura Aqui Na entrega dessa festa Tão linda Em homenagem A Nossa Senhora Perpétuo Socorro Bom, eu quero Primeiramente agradecer a Deus Por a gente estar aqui Numa festa tão maravilhosa Tantas pessoas Que a gente conhece Aqui a gente se encontra E essa festa Ela é uma tradição Aqui no setor Vila Perpétuo Socorro E essa festa Ela é muito importante Para você ver O quanto A aglomera Quantas pessoas Quantas famílias Estão aqui participando Dessa festa Os festeiros Então a gente só tem A agradecer a Deus Por mais essa festa Beleza galera Estamos aqui Na entrega dessa linda festa A festa De Nossa Senhora Perpétuo Socorro Aqui em Abadia E aqui do meu lado O responsável Por tudo isso Que acontece aqui Nessa cidade Prefeitão Construtor Desbravador de obras Meu amigo Que eu admiro tanto Prefeito Holmes Boa noite E é um prazer Poder estar aqui Do seu lado Nessa linda festa Boa noite O prazer é todo meu E poder mais uma vez Estar aqui Fazendo parte Nessa festa Que é uma tradição Já de 50 anos E a prefeitura Não fica de fora E eu como representante Estou aqui Dando a minha parcela De contribuição Aqui a nossa equipe Participando Apoiando Ajudando Porque Na verdade Isso já faz parte Da cultura Do nosso município E a prefeitura Não pode ficar de fora Estamos aí Estamos aqui também Com a nossa primeira dama Chegar um pouquinho Mais perto Da nossa primeira dama Sempre Do lado de um grande homem Está uma grande mulher E eu estava falando Com o prefeito Holmes Primeira dama Que Eu por ter acompanhado vocês Nessa administração Juntamente com o Serjão A gente vê que Quando inaugura uma obra Quando faz um mutirão Para trabalhar Para festar O povo está sempre Apoiando vocês Isso é muito importante E a senhora também Como excelente esposa Que é sempre do lado Do nosso prefeitão Aqui É verdade Eu quero desejar Uma boa noite A todos E aqui nós estamos Juntos Para nós festejar Essa grande festa Apesar de muito frio Mas estamos todos Aqui esquentando Nessa festa E aqui é assim Nem o frio Desanima Essa galera Bonita Aqui da Abadia Agora em Goiânia A sua mais nova opção Espaço maior Shows e eventos No Jardim Guanabara Área para shows profissionais E salão de festas Venha fazer a sua festa conosco Aniversários Casamentos E festa de crianças Com playground Ligue e confira Espaço maior A sua mais nova opção Eu vou chorar Vou chorar No meio da rua Todo estocarente E a culpa é toda sua Alô galera Eu sou o Marcos Mafra E eu tô aqui no Fique Por Dentro Também com o Serjão Pra divulgar meu mais novo trabalho Pra vocês chorar na rua Conto com todos vocês Valeu Eu vou chorar Vou chorar No meio da rua Todo estocarente E a culpa é toda sua Valeu demais gente Tchau 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 Antes da gente ir pra cidade De Sancre Irlanda Eu quero falar pra vocês O que que tá acontecendo Nesse final de semana Enquanto vocês estão vendo Nesse cartaz aí É isso mesmo Cintia e Lucas Estará cantando No ranchão Serra Palha É isso mesmo Sabe onde que fica? Na GO 010 Quilômetro 13 Saída para Bofinópolis Vai ser dia 16 do 8 agora Né? Vocês estão todo mundo Convidado Com a participação Especial Do Santorino É isso mesmo Então é Mega show ao vivo É o melhor da música Certo também Vocês estão vendo aí Cinti e Lucas Arrebentando Cantando Fazendo show Pra todo lado aí E botando pra acontecer Parabéns Duba Cinti e Lucas E olha só Vamos pra Sancre Irlanda Curtir agora Gente Cavalgada E pão de queijo Caseiro Feito na hora No forno Caipira Fogão Caipira Com as senhorinhas Sensacional Que é a mãe do praxé Que acabou que aprendeu Nós lá Sensacional Vem comigo Aô Valcão Como é que você tá Vem irmão Firme Como é que tá Cavalgada Ué Boa demais Muita gente Graças a Deus São Pedro colaborou Que hoje tá um dia fresco Não tem poeira E a festa é isso aí Maravilhosa E esperamos Que amanhã Deve dar mais de mil Cavaleiros de Amazonas Aqui E assim A tradição A gente tá vendo aí Que ela nunca vai acabar Porque você tem Muitas crianças Jovens Meninas Rapazes Tem dó Olha aí Até chegou o companheiro É muito gostoso Né Val E aí É isso aí Vai Vai Como é que tá Cavalgada aí Tá com beleza Graças a Deus É só alegria e felicidade Então tá aí junto E misturado Esse é companheirão Nota 10 É igual eu tava dizendo Muita criança Né Muita Jovem É Aí acompanhando Isso é gostoso É a gente vê aí As crianças são o futuro Que vão dar continuidade A essa brincadeira Que começa hoje A gente vê aí Os casais de namorada Pai, filhos A família tá participando Isso é o mais importante Essa confraternização Da família É uma festa Que a gente sabe Que se não tiver Alguém pra puxar Pra dar continuidade Ela acaba Mas aqui não é diferente Aqui tem você Tem muitos outros tropeiros Que tá agarrado Aqui tá os meus filhos Né Um de 13 Outro de 7 anos Tem certeza que eles vão dar continuidade A esse trabalho Que nós iniciamos aí Há 5 anos atrás Vamos embora pro almoço? Vamos lá Vamos lá Vamos acompanhar o pessoal Vamos lá Até agora Se este boi matar meu filho Eu mato quem vai tocando E quando viu seu filho vivo E o boi por ele velando Caiu de joelho por terra E para Deus foi implorando Salva em meu anjo da guarda Desse momento de ano Quando passou a boiada O boi foi se retirando Veio o pai dessa criança Me comprou o soberano Esse boi salvou meu filho Me ingrimata O soberano Estamos aqui no meio Do pasto Vocês viram aí essa água A gente continuando nessa cavalgada Aqui vai ser Onde vai acontecer o pouso Hoje a janta Logo mais tem um show Vocês vão acompanhar com a gente Mas tudo isso Que eu estou mostrando pra vocês Eu vou mostrar agora Como que se faz um biscoito caseiro Feito a mão aqui E vai ser também assado no forno de barro Vocês vão acompanhar comigo a partir de agora Sai dessa água aqui maravilhosa Vem comigo aqui Mostra primeiro ali assim Essa paisagem Olha que coisa mais linda Tanto de água aqui Muita água É um negócio bem rústico Mas é gostoso demais Essa 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 bica d'água né A gente sempre fala Uma bica d'água E a gente tá acompanhando aqui Olha só o tanto de água aí Não é brinquedo não Não é brinquedo não Não é brinquedo não Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o S Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo E em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que porra Agora vamos, aquele pão de queijo naquela hora está pronto É, agora está bom, agora está na hora de comer Tirar e comer Vamos tirar e comer? Então puxa aí pra nós Pessoal, olha o pano, olha o pano Opa Aê Nossa senhora Rapaz, eu com o cartão na mão e não estava lendo errado aqui Eu estava achando que era lá da badinha de Goiama É Goianira, rapaz O João Emílio, né, da borracharia JA Amigos do Ditão, meus amigos agora Queria me conhecer Falou pro Ditão, não sabia Que era meu amigo não Falou, não, o Ditão não é amigo do Sérgio não Aí o Ditão me ligou, rapaz Passei lá, abracei eles Tirei uma foto com eles Essa foto você está vendo aí, olha aí Viu? Tirei essa foto lá E a gente está mostrando pra vocês Que a gente é parceiro, companheiro Abraço a todos vocês de Goianira aí O Ditão e toda a sua família Bom, gente O programa terminou Mas antes da gente ir embora Eu vou deixar uma mensagem pra vocês Uma mensagem de otimismo Pra quem acredita Pra quem confia No nosso Pai Maior No nosso Pai Celestial E essa mensagem vai diretamente Pra Dona Glória A Dona Glória é a mãe da Cintia Da dupla Cintia e Lucas Que é companheira, parceira nossa Está passando por um momento difícil Um momento de dificuldade Está passando por um momento Especial na vida dela Durante essa semana eu estive com ela Abracei ela Ela estava doentinha Mal E hoje eu recebi uma notícia Que ela está bem melhor É uma doença Que eu não quero Você não quer Ninguém quer Ninguém quer adoecer Mas tem que ter fé em Deus Tem que acreditar Que o nosso Papai do Céu Está no controle Ah, mas eu estou muito ruim Eu estou sentindo isso Estou sentindo aquilo Eu vou morrer Vai não Você sabe por que você não vai morrer? Porque não é só a hora Deus Quer você muito mais aqui ainda com a gente Deus tem um propósito muito melhor pra você A senhora Dona Glória Que é uma pessoa guerreira Uma pessoa que luta Uma pessoa que trabalhou a vida toda Uma pessoa que tem o amor dos filhos Uma pessoa que tem o amor dos amigos Uma pessoa que tem uma corrente de oração Uma corrente de reza Uma corrente de amor De carinho Transmitindo Para que a senhora possa Cada dia amanhecer melhor E está acontecendo Se ainda vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Não esquenta com isso não Cristo estará junto com a senhora Deus está do lado da senhora A hora que a senhora pensa que está pisando No lugar fundo Pode ficar tranquilo Que Deus está lá pra pôr a mão E não deixar a senhora afundar Que papai do céu abençoe a senhora E todas as pessoas que estão passando Por um momento de dificuldade Principalmente na doença Nessa semana Papai do céu cuida da senhora E de todos os nossos amigos De todos os nossos telespectadores Fica com Deus Um beijo pra senhora Um beijo pra todo mundo Um beijo pro meu netinho Tchau, tchau, tchau Filipe Tchau, até semana que vem Eu volto com muito mais Valeu gente Fica com Deus Fui Tchau, tchau Tchau, tchau